E o corpo de bombeiros está à procura do jovem que desapareceu no último domingo. Segundo informações levantadas, eram três jovens que foram para o Rio Claro. Um deles conseguiu atravessar, o outro parou no meio do caminho e esse terceiro jovem que está desaparecido simplesmente afogou. Segundo informações, tinha uma testemunha, um adulto estava próximo, viu que no momento em que esse jovem afogou, pulou no rio, tentou socorrê-lo, mas infelizmente sem sucesso. Nós estamos aqui agora no Rio Claro, mostrando a vocês todo o trabalho do corpo de bombeiros. Porque ontem, por volta das três horas da tarde, o bombeiros foi acionado e vieram, começou as buscas atrás desse jovem. Devido a começar a anoitecer, o corpo de bombeiros encerrou as buscas, mas já começaram nessa segunda-feira, bem cedinho, novamente as buscas. Eu conversei com um parente da vítima, um tio, que não quis gravar com a gente, mas informou que esse jovem se chama Luiz Fernando. E como vocês podem ver aí, o corpo de bombeiros trabalhando, uma equipe qualificada, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, porque aqui há muitas pedras, uma água escura. Vocês podem ver ao fundo ali também muitos parentes desse jovem, ansiosos por informações para saber o paradeiro desse jovem. E a gente, sabendo mais, trazendo mais informações, a gente vai ficar aqui, a gente vai acompanhar todo o trabalho do corpo de bombeiros para trazer novas informações aqui no Jornal Local. Senhora, a gente explica melhor para a gente como que funciona essas técnicas de salvamento, né? A gente viu aí que tem um jovem desaparecido no Rio Claro. Olha, então, existem vários tipos de mergulho, né? Tem o mergulho esportivo, que é aquele mergulho que quando a pessoa está com um profissional, vai mergulhar lá no mar, né, para se divertir, né, um lazer. Existe o mergulho comercial, que é aquele mergulho que as empresas contratam o profissional para fazer certo tipo de atividade. Um exemplo, a Petrobras, né, que tem os mergulhadores para alta profundidade. E o mergulho de segurança pública, né, que é o que o corpo de bombeiro atua. E ela tem duas partes, que é a parte de mergulho e de resgate, né, que é onde que ficam os bombeiros na praia, lagos para prevenção, né, um exemplo que o batalhão estava com a equipe agora no mês de julho, na cidade de Aragarça, né, fazendo a prevenção ali das pessoas, dos turistas, né, que foram lá naquele local para se divertir, né. Caso ocorra alguma eventualidade ali, um barco vira, aí tem um pessoal pronto para intervir, né, até oito minutos. E a partir de oito minutos, é chamado de mergulho planejado, né. Então, praticamente, a partir de oito minutos, para resgatar a vítima, que foi submersa, é difícil a reversão ali dessa pessoa. Então, o corpo de bombeiro, né, trabalhando nessa vítima ali no Rio Claro, e aí com o mergulho planejado. Então, é, ocorreu aí o chamamento, né, da equipe, foi no local, é, e aí hoje iniciaram os trabalhos, né, vão tentar resgatar a vítima ainda submersa, né, tá fazendo todos os trabalhos ali, é, dentro do que é previsto, né, dentro de normas, né, que é especificado pelo corpo de bombeiro do estado de Goiás. Então, além dos mergulhos, é feito buscas nas margens, é, então, nisso pode dificultar um pouco os trabalhos, tendo em vista que é no rio, né, o rio tem as corredeiras, tem rebojos, tem tronco de árvores, pode ter rodado, não pode ter rodado, né, a pessoa pode ter o corpo, o biotipo positivo, negativo, uns afundam no local, outros não afundam, a corredeira leva essa pessoa até mais embaixo, até até quilômetros, né, então são vários parâmetros, né, que pode demorar aí a resgatar o corpo dessa vítima. Tem todo um processo, né, tenente, como a gente vê nas imagens, né, a gente tá vendo aí dois mergulhadores, né, são dois que ficam segurando, Então, são profissionais realmente pra atender esse tipo de chamada, e sem falar igual sobre o lago escuro, né, muitos galhos, pedras. Isso, né, então a equipe, né, tá com quatro bombeiros, né, então é a equipe ideal, que é trabalhado, né, que é a equipe padrão, dentro da corporação, né, quando é atendimento desse tipo de ocorrência, né, de afogamento, então ali é um pouquinho de paciência mesmo, né, vão trabalhar intensificamente, aí pra poder resgatar essa vítima e, né, sanar ali, né, aliviar as dores da família, que, né, que foi um momento inesperado, né, que elas estavam num grupo de crianças, né, ali tomando banho, e então não usaram ali os equipamentos, né, preventivos, né, que poderia ter usado um colete salva-vida, né, se caso tivesse utilizado, com certeza não teria afundado. Tem um alerta também, né, tenente, porque ao longo desses anos a gente tem visto aí muitas vítimas, né, o Rio Claro fez muitas vítimas, então fica aí esse alerta, né, tanto pra adolescentes quanto pra adultos, né, que ingerem bebida, vai ali a salma-carne e resolve se aventurar, né, atravessar o Rio Claro, é onde o imprevisto acontece. Correto, né, tem as operações, né, que é divulgado, né, na mídia, as operações, tem a operação férias, né, que é no mês de julho, a operação carnaval, né, no período de carnaval, a operação Semana Santa, e o Corpo de Bombeiro tem divulgado ali as dicas e orientações pra prevenir, né, as pessoas que utilizam o meio líquido, né, pra poder fazer o lazer, né, com a sua família, tanto na embarcação como na beira de barranco, pesca, banho, pra que não aconteça esse tipo de coisa, né, que é muito triste, né, pra comunidade, uma pessoa saudável vinha morrer por falta de prevenção.